O mês de junho traz consigo as celebrações típicas da época. Em meio ao forró e às comidas típicas, os verdadeiros donos da festa nem sempre são lembrados com a devida reverência. Nesse dia 13 de junho, celebramos um dos santos mais famosos do mundo, Santo Antônio. Natural de Lisboa, em Portugal, ficou conhecido também como Santo Antônio de Pádua, pois faleceu na cidade italiana em 13 de junho de 1231. Santo Antônio foi uma grande figura humana, de coração, exemplo e referencial para os cristãos. Brilhante foi sua inteligência e exime o conhecimento da Bíblia, destacando-se igualmente pela profecia, sem esquecer sua caridade com os pobres e necessitados. Olha, no mês de junho e julho, nós celebramos muitos santos populares. Isso que gerou uma proximidade muito grande com o povo, no sentido de sensibilidade, de proximidade, santos populares, santos que viveram de uma forma intensa e plena o seu compromisso numa comunidade, se abriram às necessidades de tantas e tantas pessoas, inclusive dos mais pobres e necessitados. Agora, quando nós celebramos Santo Antônio, na verdade, existem muitos elementos da religiosidade popular que fizeram com que Santo Antônio se tornasse esse santo, sim, muito próximo, amável, um santo muito popular e que acabou despertando tantos e tantos elementos, como, por exemplo, as devoções, a popularidade, mas também a proximidade no coração de tantas pessoas. Santo Antônio, conhecido como casamenteiro, também é o padroeiro dos pobres e protetor dos enfermos. A história de Santo Antônio esteve muito próxima, eu vou repetir de novo, aos pobres e os mais necessitados. E Santo Antônio foi alguém que ajudou, através de doações, de dotes, às jovens moças pobres, que almejavam o casamento, mas não tinham nada para poder se casar. E Santo Antônio, a história mostra que ele ajudou essas pessoas através de dotes para que elas pudessem alcançar. Assim como os pobres. Santo Antônio foi muito próximo deles, ajudando-os, partilhando o pouco que ele tinha com aqueles que mais necessitavam. Agora, tem um histórico muito bonito, né? A vida de Santo Antônio mudou e mudou radicalmente a partir de um encontro com São Francisco de Assis. Ele foi ordenado padre de uma congregação agostiniana, mas a partir do encontro com franciscanos, mas a partir do encontro com São Francisco de Assis, a vida de Santo Antônio, ou melhor, do padre Antônio mudou radicalmente. Então, com certeza, ele bebeu naquela fonte franciscana, de modo especial na fonte de São Francisco, que fez a sua vida, uma vida toda ela dotada, voltada, dedicada aos pobres, aos mais necessitados. Então, eu acredito muito nessa fonte de São Francisco de Assis, que Santo Antônio bebeu, viveu de uma forma intensa e plena, e foi aí o lugar e o momento determinante para que o seu olhar se voltasse de uma forma muito concreta para os mais pobres e necessitados. Bom dia. Obrigado. Obrigada.